Vamos, responda. O que acha que vai acontecer agora? Se eu sou mesmo o demônio, é bom não chegar muito perto. Por favor, Zoe. Eu tô brincando. Soube que você está investigando a Bíblia. É sério isso? O professor Rodrigo comentou comigo. Sim, eu tô estudando todas as teorias sobre esses desaparecimentos e... E uma das correntes que mais cresce é a apocalíptica. Sim, eu já ouvi todos os tipos de absurdos. É o filho dos tempos, sobe-se quem puder. O anticristo vai dominar o mundo. Ora, por favor. É natural que diante de um fenômeno sem explicação, as pessoas busquem respostas sobrenaturais ou na religião. Você não acreditaria nisso, né? Não, não. Cartman. O Carlos já chegou, meu filho? Mamã, deixe-me apresentá-la. Esta é Zoe Santeiro, a jornalista brasileira de quem eu já lhe falei. Zoe, esta é minha mãe, Débora Montana. Muito prazer. Era Zé. É. Fique feliz que tenhamos entendido com a sua família. Ricardo, nós não podemos atrasar. Onde é que está o motorista? Já nos aguardando, mamãe. Zoe vai com a gente pra lá, vai lá. Não, não se preocupem comigo. Eu pego um voo comercial. Não. Faço questão. Então, como se fica, Ricardo. Surgiu uma matéria de última hora e o nome dele. Ricardo? Bom, não posso esperar mais. Claro. Claro, não se prendam por mim. A equipe do jornal vai cuidar de tudo. Tá bem, hein? Faça uma boa viagem, Zoe. Nos vemos no Conselho das Nações, não? Sim. Estarei lá amanhã. Ótimo. Até já. Salão. Salão. Senhora Montana. Colcinha aí, querida, hein? Muito. Mas é o trabalho dela. Zoe é a melhor que faz.